Por que foi esse barulho? É a dos botões, né? Qual é a tua irmã? Daí, o acesso dele é somente através do celular. Tu consegue abrir lá o site para botar de fundo? Consigo, eu vou terminar isso aqui e gravar mais uma vez com o site. Aham, legal. David, que massa, David. Daí, eu posso compartilhar pelo Twitter. Daí, eu abro meu Twitter para compartilhar minha vitória.